Música Mais planos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Problematizando com a Matemática. Eu sou a professora Kátia e vou conduzi-los neste momento. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar separar aqueles materiais de costume. O caderno ou algumas folhas para anotações, lápis, caneta e borracha. Ao separar o material, já coloque a data de hoje, se organizem, que a gente já vai começar. Um tempinho e eu já volto. Música 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 Materiais separados, então vamos para a nossa primeira proposta de hoje. Ela foi retirada da 13ª Jornada de Resoluções de Problemas de Matemática da Rede Municipal de Ensino, do ano de 2019. E ela diz assim. André é manobrista em um estacionamento. Num determinado momento, ele perdeu o controle de quantos carros estavam estacionados. Contudo, sabia que havia mais de 110 e menos de 120 carros. Como estavam dispostos em fileiras de seis carros, ele resolveu contá-los de seis em seis. Percebendo que, na última fileira, havia somente dois carros. Quantos carros estavam no estacionamento? Será que eram 112, 116, 114 ou 118 carros? Percebam as informações que a proposta nos trouxe. Tinha mais de 110 carros, porém, menos de 120. Então, uma quantidade entre esses dois valores. E que esses carros estavam estacionados de fileiras de seis em seis, porém, lá na última fileira, tinha somente dois carros. Então, com essas informações, pensem, façam sua estratégia, registre. Lembre-se, não precisa copiar a proposta. Basta registrar a sua estratégia. Um tempo e eu já volto. Um tempo e eu já volto. Vamos lá. 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 Se era maior que 110 e menor que 120. A quantidade de carros está entre esse intervalo. Ou seja, pode ser de 111 carros. Mas qual dessa quantidade é correta. Lembre-se lá? Vamos lá. Vamos lá. Para mim, eu vou lá. qual desses números... pode ser a quantidade... carros... eu tenho que ver... qual o número... que é... divisível por 6... e o que é... o número divisível por 6... é... é... para saber... para saber... número... 3... 4... 1... 4... 4... 3... 4... 4... O 118, 8 mais 1 mais 1 dá 10. 10 também não é divisível por 3, ou seja, o único número que é divisível por 6 é o 114. E eu já sei o quê? Que não pode ter 114 lá no estacionamento. Por quê? 114, se eu fizer fileiras de 6 até chegar no 114, vai dar resto zero. E eu preciso que a última fileira tenha dois carros. Então, não vai ser 114, mas aqui eu já consigo ter uma noção de quantos carros irão sobrar em cada outras quantidades aqui. Então, se aqui é uma divisão exata pelo 6, 114 dividido por 6 vai dar um resto zero. Então, eu sei que 115 vai dar uma divisão por 6 com o resto 1. 116 também vai ser divisível por 6, porém, sobrará um resto 2. 117, quando eu divido por 6, vai sobrar um resto 3. 118 divididos por 6, resta o 4. E o 119 sobrará resto 5. Se eu fizer ao contrário aqui, olha, o 113 está bem próximo do 114, é o número anterior. Ou seja, se eu dividir o 113 por 6, vai me sobrar um resto 5. Se eu divido o 112 por 6, sobrará um resto 4. E o 111 sobrará resto 3. Então, dessas possibilidades que o problema nos deu e com as informações que eles nos trouxeram, então, número maior que 110, menor que 120 e a última fileira tem que ter dois carros. Qual desses números que divididos por 6 sobrará resto 2? Somente o 116. Ou seja, lá no estacionamento do André, tinham 116 carros. Tudo bem? Lembre-se, essa é uma das estratégias para se resolver este problema. Tenho várias. Se você fez diferente, não apague. Mostre para o seu professor. Tudo bem? Ok esse primeiro problema. Vamos para o próximo? Observem lá comigo. Também foi retirado da décima terceira jornada de matemática, do ano de 2019. Bruno, Fernando, Carlos e Arthur brincam juntos com seus brinquedos preferidos. Sabendo que Arthur não usa boné, enquanto Carlos e Bruno usam sempre, leia as dicas e descubra o brinquedo preferido de cada um. Então, percebam aqui os brinquedos. Temos um skate, dois patins e uma bola. E aqui nós temos os meninos falando. Quem será que é o Bruno? E o Fernando? Carlos e Arthur? Eu não sei. Eu vou ter que ler as pistas e descobrir quem é cada menino e qual brinquedo pertence a cada um deles. Este primeiro menino disse assim, hoje eu até troquei uma roda do meu brinquedo. Oh, que pista importante, né? Se ele trocou a roda do brinquedo dele, ele só pode ter patins ou um skate, né? Esse segundo menino disse assim, Bruno e Fernando usam óculos. Opa! Tem dois que usam óculos. Quem será que é o Bruno? Quem será que é o Fernando? Este garoto disse assim, eu e Arthur temos o mesmo brinquedo. Olha, tem o mesmo brinquedo. Nós só temos um brinquedo que se repete. Informação importante. E este último, Carlos tem um bom equilíbrio quando anda no brinquedo dele. Pensem nessas dicas, organizem sua estratégia e descubram qual brinquedo cada menino tem. Eu já volto. E este último, Carlos tem um bom equilíbrio. 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 E aí, conseguiram descobrir quem é cada menino e qual brinquedo que é o deles? Então, vamos pensar aqui comigo. Nós, para descobrirmos, nós podemos montar um quadro com as informações e relacionar o nome do menino com o seu brinquedo preferido. Então, aqui, quatro espaços, vamos retomar as informações para saber quem é quem. Primeiro, vamos colocar o nome do menino com o seu brinquedo, primeiro, segundo, terceiro e quarto menino. Então, vamos ler novamente. Hoje, eu até troquei uma roda do meu brinquedo. Não dá para saber o nome do menino com o seu brinquedo, segundo, segundo, Bruno e Fernando usam óculos. Aqui já nos dá uma pista importante, porque esses dois meninos usam óculos, ou seja, um é Bruno e outro é o Fernando. Mas quem será que é o Bruno e quem será o Fernando? Vamos continuar lendo para descobrir. Olha aqui, o que esse terceiro diz? Eu e Arthur temos o mesmo brinquedo, Arthur. Então, vamos pensar. Este outro aqui de óculos, ele não pode ser o Arthur, por quê? Está falando que quem usa óculos é o Bruno e o Fernando. Então, este pode ser o Bruno ou o Fernando e este também pode ser o Bruno ou o Fernando. Ou seja, o Arthur só pode ser o primeiro ou o segundo menino. E olha o que está dizendo essa outra informação do problema. Arthur não usa boné. Olha que interessante. O primeiro menino não usa boné, o segundo usa. Então, o que eu acabo de descobrir? Que o Arthur é o primeiro menino. Já temos o nome do primeiro. Vamos continuar lendo para descobrir o nome dos outros meninos. Carlos tem um bom equilíbrio quando anda no brinquedo dele. Olha que informação importante também. Carlos. Quem será que é Carlos? Ele não é, porque ele usa óculos. Então, ele é Bruno ou Fernando. Aqui é a mesma coisa. Então, só sobrou o segundo menino para ser o Carlos. Então, descobrimos quem é o Carlos e o Arthur. Agora, falta descobrir quem aqui é o Fernando e quem é o Bruno. Vamos ler a pista aqui. Carlos e Bruno usam sempre. Ou seja, Carlos e Bruno sempre estão de boné. Carlos e Bruno. Bruno e Fernando usam óculos. Se o Bruno sempre está de boné, ou seja, este menino de óculos aqui, o terceiro que não usa boné, ele é o Fernando. E o último menino é o Bruno. Perceberam que pelas dicas nós conseguimos organizar o nome dos meninos? Arthur, Carlos, Fernando e Bruno. Agora, vamos organizar os brinquedos. A primeira informação mais simples aqui, que já é meio direta para nós, né? Eu e Arthur, ou seja, o Fernando e o Arthur, têm o mesmo brinquedo. Qual brinquedo que se repete? O patins. Tenho dois patins. Então, ou seja, o Arthur e o Fernando têm patins. Essa outra dica, Carlos tem um bom equilíbrio quando anda no brinquedo dele. Para mim ter equilíbrio quando anda no brinquedo, só pode ser o skate. E a bola sobrou para o Bruno. Com as pistas, nós conseguimos identificar o nome de cada menino e o brinquedo que cada um deles tem. Arthur tem patins, o Carlos tem skate, o Fernando tem patins e o Bruno tem a bola. Tranquilo, né? Viram? Tudo bem? Vamos para a próxima. Proposta 3. Também da 13ª Jornada de Matemática. Sofia lançou três flechas em um alvo e conseguiu fazer seis pontos. Na segunda rodada, lançou três flechas e conseguiu fazer oito pontos. Percebam aqui. Lá na primeira rodada, Sofia lançou as três flechas. Vejam que caiu as três flechas nessa região maior aqui, né? E ela fez seis pontos. Na segunda rodada, ela também jogou três flechas, só que duas caíram na região maior e uma nessa região menor. E ela fez oito pontos. Olha a pergunta do problema. Quantos pontos ela fez na terceira rodada? Olha aqui a terceira rodada da Sofia. Ela também lançou três flechas. Porém, nesta rodada, as três flechas caíram nessa região menor. Qual foi a pontuação de Sofia? Será que ela fez oito, dez, doze ou quatorze pontos? Pensem, registrem e eu já volto. Música 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 E aí, estudantes? Quantos pontos que a Sofia fez na terceira rodada? Então, vamos pensar aqui, na primeira rodada. Acompanha aqui comigo. Música Na primeira rodada. O que que aconteceu na primeira rodada? A Sofia lançou três flechas e as três caíram naquela região maior, onde ela fez seis pontos. Então, vamos pensar assim. Ela jogou três flechas e obteve seis pontos. Ok? Então, vamos pensar. Se ela jogou as três flechas na mesma região, as três estão lá dentro do mesmo espaço e ela fez seis pontos, qual que é a pontuação que vale essa região? Então, as flecha tem que ter o mesmo valor nesse caso, qual que é o número que somado três vezes resulta em seis? Se a gente tem que ter as três? Só pode ser o dois, não é? Só pode ser o dois, não é? Porque, olha aqui, dois mais dois mais dois, eu tenho seis. O que que eu concluo com isso? Que quando as flechas caem nessa região maior, a que é a mais escura, valem dois pontos pra cada flecha que cai naquela região. Tudo bem? Lá na segunda rodada, vamos pensar agora na segunda rodada. O que aconteceu? Sofia também lançou três flechas. Então, ela lançou três flechas e resultou em quantos pontos? Em oito pontos. Só que o que aconteceu com essas flechas na segunda rodada? Duas delas, olhem aqui, caiu naquela região mais escura, região maior. Quantos pontos vale quando a flecha cai nessa região? Nós já descobrimos que vale dois pontos. Então, eu sei que duas flechas fizeram dois pontos. E a outra flecha, que é naquela região menor, né? O cinza mais claro. Qual que é a pontuação dessa flecha que, adicionado com as outras duas, resulta em oito? Então, vamos pensar. Dois mais dois, eu tenho quatro. Quatro mais quanto que resulta em oito? Só pode ser quatro. Será que é verdade? Dois mais dois, quatro. Quatro mais quatro, oito. Resultou em oito. O que que nós concluímos com isso? Que quando a flecha cai nessa área maior aqui, na cinza mais escura, ganha dois pontos. Quando a flecha cai nessa área menor aqui, no cinza mais claro, ela ganha quatro pontos. Então, podemos calcular a terceira rodada, a pontuação dela? Agora podemos, né? Então, vamos para a terceira rodada. O que que diz lá na terceira rodada? Sofia também lançou três flechas, só que não se sabe a pontuação que ela fez. Então, vamos ver onde que caiu essas três flechas lá na terceira rodada. As três caíram no cinza mais claro. O cinza mais claro, que é a região menor, nós descobrimos que vale quatro pontos cada flecha que cairá. Como as três flechas caíram nessa região, eu sei que a pontuação da Sofia será quatro, mais quatro, mais quatro. Uma, duas, três flechas. Quatro mais quatro, oito. Oito mais quatro é igual a doze. Ou seja, Sofia conquistou doze pontos com a terceira rodada. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Então, vamos para a proposta quatro. Também da décima terceira jornada de matemática. Mário gosta de fazer charadas matemáticas. Ele inventou uma regra, usando uma lógica, na qual cada número se relaciona com o outro. Observe. Então, olha a charada que o Mário fez. O três está relacionado com o sete, o cinco com o onze, o sete com o quinze, o nove com o dezenove, e o quinze, eu não sei. Vejam a pergunta. Qual o número que se relaciona com o quinze, seguindo a mesma regra que Mário inventou? Será que é o vinte e um, vinte e três, vinte e sete ou trinta e um? Percebam, há uma regra nessa primeira coluna e também há uma regra nessa segunda coluna para os números se relacionarem. Descubra essa regra e me digam qual o número que está relacionado com o quinze. Eu já volto. Mário inventou o que está relacionado com o quinze. Mário inventou 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 o quinze. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O 7 com 1, 15. O 9 com 19. Eu quero descobrir o número que está relacionado com 15. Lembra que eu falei pra vocês que há um segredo nessa primeira coluna? Do mesmo modo que há um segredo nessa segunda coluna também. Percebam. Qual segredo será que está aqui dessa primeira coluna? 3, 5, 7, 9. O que eu recordo? Isso mesmo. Me recorda os números ímpares. Então, nessa primeira coluna, eu sei que estão os números ímpares. Já descobriu uma informação importante. E lá na segunda coluna? O que será? Está os números ímpares também, né? Só que vamos perceber. 7 para o 11. O que aconteceu do 7 para chegar no 11? Eu tive uma adição de 4 números. Ok. E do 11 para o 15? Também, uma adição de 4. E do 15 para o 19? Uma adição do 4. Tudo bem até aqui? Então, eu sei que a primeira coluna são os números ímpares. E a segunda coluna está aumentando de 4 em 4. Professora, mas não teria que ter o número 1 por ser ímpar? Teria. Mas, ali, o Mário não demonstrou o número 1. Ele está escondidinho. Então, eu posso colocar aqui o 1 também. Porque ele é ímpar. Se é 1, ele vai estar relacionado com qual número? Se está aumentando de 4 em 4, eu vou fazer 7 menos 4. Para saber com qual número que o 1 está relacionado. 7 menos 4, 3. Por quê? Do 3 para o 7, 3 mais 4, 7. Percebam que o Mário foi bem esperto ao fazer a sua charada. Do 9, ele já foi para o número 15. Só que, dos ímpares, para mim chegar até o 15, não vai do 9 para o 15. Tem alguns que ele escondeu, né? Então, olha 9. Qual que é o próximo ímpar? O 11. E qual que é o próximo ímpar depois do 11? Isso mesmo. O 13. Depois do 13, que vem o 15. Que é o que eu quero descobrir. Então, o Mário, ele escondeu o 11 e o 13 também. Só que nós temos que prestar atenção à sequência que é dada. Se são os números ímpares, o 11 e o 13 também são ímpar. Então, vamos pensar aqui. O 11, os 13, estão relacionados com quem? Para eu descobrir com quem o 15 está relacionado. Então, se está a segunda coluna sempre de 4 em 4, 19 mais 4 vai ser quanto? 20 e 3. 23 mais 4, para eu descobrir com quem o 13 está relacionado. 20 e 7. E o 15? Que é o que a gente está querendo descobrir. Vai estar relacionado com quem? 27 mais 4, 31. Ou seja, então, o número que o 15 está relacionado é o 31. Tudo bem? Vamos para a próxima. Qual é o algarismo das unidades simples na potência 6 elevado a 10? Olhem bem essa pergunta. Qual é o algarismo das unidades simples quando eu calculo a potência de 6 elevado a 10? Será que é o 0, 1, 4 ou 6? Pensem e eu já volto. O que é o algarismo das unidades simples? O que é algarismo das unidades simples? closestードs top 10? Vamos lá. O algarismo da unidade simples. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, qual que é o algarismo das unidades simples quando eu calculo a potência 6 elevado a 10? Vamos recordar um pouquinho a potência? A potência, este número que fica por primeiro, ele é chamado de base. E esse número que está elevado é chamado de expoente. E o que diz o cálculo da potência? Nossa, professora, nós vamos ter que calcular tudo isso aqui para achar a resposta do problema? Vamos? Será? Perceba que o problema disso é o algarismo das unidades simples. Então, não é necessário fazer todo o cálculo dessa potência, porque imagine fazer 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, 10 vezes? Vai dar um número meio grande, né? Então, mas vamos pensar aqui comigo. Quando eu multiplico os dois primeiros aqui, 6 vezes 6. Então, se eu pego e faço aqui, 6 vezes 6, eu faço a minha multiplicação, né? 6 vezes 6, 30 e 6. Qual que é a pergunta do problema? Qual algarismo está nas unidades simples? Se eu pegar o resultado aqui, qual que é o algarismo que está na unidade? O 3 ou o 6? O 6, né? O 3 é a dezena e o 6 é a unidade. Então, eu sei que aqui é o 6. Ah, professora, então é fácil. A resposta é a letra D, 6. Será? Vamos fazer mais um para ver se é essa mesma resposta? Eu já multipliquei o 6 vezes 6. O resultado que deu 36, eu vou multiplicar pelo 6 novamente, ó. Vamos fazer aqui. 36 vezes 6. Vou fazer essa multiplicação. 6 vezes 6, 36. 6 unidades e 3 dezenas. 6 vezes 3, 18. Com mais as 3 dezenas, fica 21, ou seja, 216. Percebam, qual que é o algarismo que está nas unidades simples? O 6 novamente. Unidade simples, dezena, centena. Vamos testar mais um para ter certeza? Eu já multipliquei os 3 primeiros 6. Agora, eu vou multiplicar o quarto. Então, é o resultado. 216 vezes o 6. Vou fazer a multiplicação novamente. 6 vezes 6, 36. 6 unidades, 3 dezenas. 6 vezes 1, 6. Com as 3 dezenas, 9. Agora, centena. 6 vezes 2, 12. Olhem, percebam. Qual que é o algarismo que está nas unidades? O 6 também. Então, vejam. Não importa até qual multiplicação que eu for aqui. Pode ser até a décima potência, ou mais potências. Sempre que eu for multiplicando, na unidade simples, sempre estará o algarismo 6. Ou seja, o algarismo que se encontra nessa potência será o algarismo 6. Tudo bem? Espero que vocês tenham aproveitado e gostado da aula de hoje. Eu encontro vocês no próximo momento. Tchau, pessoal!